Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Triunfou sobre o príncipe do mundo, vencedor num combate gigante, e apresenta a Deus Pai no Seu rosto, toda a glória da carne triunfante. Dos fiéis Ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado, e de novo abre os homens o céu, que seus pais lhes haviam fechado. Ó imensa alegria de todos, quando o Filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, a direita do Pai se assentou. Demos graças a tal defensor, que nos salva, que a vida nos deu, e consigo no céu faz sentar-se, nosso corpo no trono de Deus. Com aqueles que habitam o céu, partilhamos tão grande alegria, Cristo a eles se deu para sempre, mas conosco estará cada dia. Cristo agora elevado às alturas, nossa mente convosco elevai, e do alto enviai-nos depressa, vosso Espírito, o Espírito do Pai. Meu coração e minha carne rejubilam, e exultam de alegria no Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto amo, Senhor Deus do Universo. Meu coração e minha alma desfalece de saudades, e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam, e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que habitam vossa casa, e se decidem a partir quais peregrinos. Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante. Pois a chuva o vestirá com suas bênçãos, caminharão com o ardor sempre crescente. E onde veram o Deus dos deuses em Sião? Deus do Universo, escutai minha oração. Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vê de a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo, vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. O Senhor, Deus poderoso do Universo, feliz quem põe em vós sua esperança. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Aleluia. A casa do Senhor foi elevada. A ela correrão todas as gentes. Aleluia. A casa do Senhor será erguida. Eis que vai acontecer no fim dos tempos, que o monte onde está a casa do Senhor, será erguido muito acima de outros montes, e elevado bem mais alto que as colinas. A casa do Senhor será erguida. Para ele acorrerão todas as gentes. Muitos povos chegarão ali, dizendo, Vinde e subamos a montanha do Senhor. Vamos à casa do Senhor, Deus de Israel. Para que ele nos ensine seus caminhos. E trilhemos todos nós suas veredas. Pois de Sião a sua lei há de sair. Jerusalém espalhará sua palavra. Jerusalém espalhará sua palavra. E das lanças forjarão as suas forças. E das lanças forças. E a nação. E a nação não se armará mais contra a outra. E a nação não se armará mais contra a outra. Nem haverão de exercitar-se para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, vinde, achegai-vos Caminhemos sob a luz do nosso Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém A casa do Senhor foi elevada A ela correrão todas as gentes, aleluia Publicai entre as nações, reina o Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Pois Deus é grande e muito digno de louvor O mais terrível e maior que os outros deuses Porque o nada são os deuses dos pagãos Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus Diante dele vão a glória e a majestade E o seu templo que beleza e esplendor Ó famílias das nações, dai ao Senhor Ó nações, dai ao Senhor poder e glória Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome Oferecei um sacrifício nos seus átrios Adorai-o no esplendor da santidade Terra inteira estremecei diante dele Publicai entre as nações, reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos ele julga com justiça O céu se rejubile e exulte a terra Aplauda o mar com o que vive em suas águas Os campos com seus frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Na presença do Senhor, pois, ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo inteiro com justiça E os povos julgará com lealdade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Publicai entre as nações, reina o Senhor Amém 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 A palavra está perto de ti Em tua boca e em teu coração Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo É crendo no coração que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Amém No mundo tereis muitos sofrimentos Mas coragem porque eu venci o mundo Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem tempo Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém No mundo tereis muitos sofrimentos Mas coragem porque eu venci o mundo Aleluia Bendigamos a Jesus Cristo que prometeu enviar o Espírito Santo da parte do Pai E em seu próprio nome E o invoquemos dizendo Dai-nos Senhor o vosso Espírito Santo Nós nos damos graças Senhor Jesus Cristo E por meio de vós bendizemos também o Pai e o Espírito Santo E vos pedimos que neste dia Em todas as nossas palavras e ações Desculpamos a vossa vontade Dai-nos Senhor o vosso Espírito Santo Concedei-nos os dons do Espírito Santo Para vivermos sempre como membros vivos do vosso corpo Dai-nos Senhor o vosso Espírito Santo Dai-nos a graça de nunca julgarmos ou desprezarmos nossos irmãos e irmãs Para que nos apresentemos confiantes na vossa presença Quando vierdes julgar os vivos e os mortos Dai-nos Senhor o vosso Espírito Santo Enchei-nos de alegria e de paz na prática de nossa fé E aumentai a nossa esperança pela força do Espírito Santo Dai-nos Senhor o vosso Espírito Santo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo Para que realizemos fielmente a vossa vontade E a manifestemos por uma vida santa Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém.